Olha que lindo que eu achei, um Pai Nosso que minha mãe gravou e aqui com a letra dela, ela gostava de escrever para decorar melhor, ter mais domínio sobre as palavras e é tão lindo esse Pai Nosso que vale a pena ouvir novamente. Pai Nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espesinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo o sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra nega. Que estes, que neste momento transportam o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e ergue essas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grizu, que ele, fim do dia, possa voltar ao seio da sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma códia de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravinho. Que esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos.